Lionel Messi negocia sua volta ao Barcelona, Nápoles se pronuncia sobrevender que Varaskelia e Marcelo pode jogar novamente com Cristiano Ronaldo. Essas e muitas outras notícias mostro pra você agora, após a vinheta do Mercado da Bola. Antes vai um recado pra você que curte usar camisa de time, camisa de seleção, conjunto, mas tá cansado de pagar caro por aí. O canal é parceiro da loja Maestro das Peitas e lá eles são especialistas em camisas de time tailandesas. Camisas de altíssima qualidade, preço justo, entrega pra todo o Brasil e até personalizam se você quiser. Então você que quiser conhecer os modelos que eles têm disponíveis, eu vou deixar o link do site na descrição. Lembrando que lá já tem os novos modelos do Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Alnacer, muita coisa legal. E não se esqueça também, na hora das suas compras, se você vier aqui pelo canal e no seu carrinho usar o cupom VINIVINER, você vai ganhar 5% de desconto. VINIVINER exatamente como é o nome do canal. Fechou? A gente vai abrir essa edição do Mercado da Bola pelo futebol brasileiro, começando pelo Internacional. O Inter é um time que tem se movimentado bastante no mercado, tem feito contratações interessantes, mas tô ouvindo pouca gente falar do Colorado. O Inter já tem acertado a contratação do volante chileno Charles Arangues, tá tentando contratar o atacante equatoriano Valencia, que tá no Fenerbahçe da Turquia, e fechar uma contratação de um outro atacante, no caso, o Luiz Adriano, que inclusive é um jogador que foi revelado pelo próprio Internacional. O Luiz Adriano, ele tá com 35 anos e ele tava jogando no Antaliaspor do futebol da Turquia. rescindiu seu contrato e já acertou imediatamente com o Inter um contrato até a metade de 2024. Luiz Adriano, que, mais recentemente no Brasil, tava jogando pelo Palmeiras, onde chegou, por exemplo, a ganhar a Libertadores, ganhar a Copa do Brasil, é um bom atacante. E, claro, tem a identificação com o Inter. No Antaliaspor, ele vinha com, nessa temporada, 22 jogos, 4 gols marcados e 2 assistências. Luiz Adriano, que, pra quem não sabe, é campeão do mundo com o Internacional em 2006. Agora a gente sai do Rio Grande do Sul e vamos pro Rio de Janeiro pra falar de um jogador que pode, em breve, deixar a equipe do Fluminense. Eu tô falando do meu campo, Iago Felipe, de 28 anos, que pode acabar trocando o Fluminense pela equipe do Bahia. Apesar de ter contrato com o Fluminense ainda até 2024, Iago Felipe tá negociando, nesse momento, sua saída do clube. Porque, segundo informação do GE, ele recebeu uma oferta do Bahia e tá analisando a transferência. Esse começo de temporada não tem sido positivo pro Iago Felipe e, até por isso, uma troca de Ares pode vir a ser bem positiva pra ele. Informação do Portal Net Flu é que, mesmo com a proposta do Bahia, o Fluminense tá querendo que o Iago Felipe permaneça no elenco. Ele que tem 5 jogos pela equipe na temporada. Então, nesse momento, o técnico Fernando Diniz e alguns jogadores do elenco estão tentando convencer o Iago Felipe a não ir pro Bahia e ficar no Flu. Falando em Fluminense, tem um jogador que pertence ao Tricolor Carioca que tá agora na mira da equipe do São Paulo. Segundo informação do Portal Gol, o São Paulo tá de olho em um jogador que pertence ao Flu e tá jogando agora o Paulistão pela Ferroviária. No caso, o atacante John Kennedy, de apenas 20 anos. O John Kennedy tá emprestado pelo Fluminense a Ferroviária até o final do mês de março. Depois, ele volta a ter contrato normalmente com o Fluminense até 2025. O São Paulo tá vendo o bom rendimento dele no Paulistão e tá analisando uma proposta pra quando acabar o contrato dele com a Ferroviária. O John Kennedy, que é um jogador extremamente promissor, um atacante veloz, habilidoso, fazedor de gols. Pela Ferroviária, em 2023, ele tem 9 jogos e 6 gols marcados. Então, é um jogador que já tá na mira do Rogério Senni. Seguimos no futebol paulista, agora pra falar da equipe do Santos. O Santos vai tentar fechar agora, em definitivo, uma contratação importantíssima, que é do atacante venezuelano, Jefferson Soteldo. Soteldo é um dos principais jogadores do Peixe e o Santos tá sentindo agora a sua ausência porque ele tá lesionado. Mas qual é o detalhe? O Soteldo não tá em definitivo no Santos ainda. Ele tá jogando pelo Peixe, emprestado pelo Tigres do México. E aí, qual é a ideia do Santos agora? Contratar o Soteldo em definitivo até o meio do ano, que é justamente quando acaba o seu empréstimo. Então, segundo informação do jornalista Samir Carvalho, nesse momento o Santos tá tentando contratar o jogador de 25 anos em definitivo. A ideia é tentar comprá-lo do Tigres por 4 milhões de dólares, isso por 50% do seu passe. Soteldo, que acabou jogando poucos jogos nessa temporada. Por conta da lesão, foram 7 partidas, nenhum gol e uma assistência. Os números não são dos melhores, óbvio, mas Soteldo é um cara que joga muita bola. Ele recuperado vai ajudar demais o Santos, ainda mais se ficar em definitivo. Agora é a hora da gente falar do futuro do lateral esquerdo brasileiro Marcelo. Ídolo do Real Madrid, multicampeão da Liga dos Campeões e que já jogou duas Copas do Mundo pela seleção brasileira. O Marcelo, até a semana passada, tava jogando no Olimpiakos da Grécia, clube onde ele tinha contrato de uma temporada e vinha na temporada com 10 jogos e 3 gols marcados. Acontece que o Marcelo não teve uma boa adaptação ao futebol grego. Teve problemas físicos, o clube tava estudando já desde o ano passado rescindir o seu contrato e isso acabou finalmente acontecendo na semana passada de maneira amigável. Então no momento em que eu tô gravando esse vídeo, o defensor de 34 anos tá livre no mercado. Pode assinar sem custos com qualquer outra equipe. E aí que tá. Informação divulgada pelo AllSport é que já apareceu um forte interessado pra contratar o Marcelo. O time interessado é simplesmente o Alnasser da Arábia Saudita, que é o time que contratou há poucas semanas o Cristiano Ronaldo. Então o Alnasser fez uma sondagem já a situação do Marcelo e o jogador sinalizou positivo com a possibilidade de jogar no Alnasser. Ele ficou animado com a possibilidade de jogar novamente com o Cristiano Ronaldo. Os dois que fizeram uma parceria muito boa ali no lado esquerdo do Real Madrid por anos e fizeram também uma grande amizade. Então eles podem voltar a jogar juntos, só que o Marcelo não tem pressa nenhuma pra definir o seu futuro. E inclusive até descarta no momento uma volta ao futebol brasileiro. Agora é hora da gente falar de um dos principais jogadores dessa temporada do futebol europeu. Com certeza uma das grandes revelações se não a grande revelação. Tô falando do atacante da Georgia, Kivic Akivaratskelia de 22 anos. Jogador que foi contratado pelo Napoli nessa temporada por apenas 10 milhões de euros vindo do modesto Dinamo Batumi da própria Georgia. Chegou há pouco tempo, mas tá arrebentando. São 25 jogos na temporada, 12 gols e 15 assistências. Kivaratskelia tem ajudado o Napoli a liderar o campeonato italiano e estar agora com o pé nas quartas de final da Liga dos Campeões. Com o contrato com o Napoli até 2027, Kivaratskelia tem sido um dos nomes mais cobiçados do mercado da bola. Isso porque ele tá provando no Napoli que é um jogador de alto nível. Um atacante de lado de campo que é fazedor de gols é veloz e abridoso tem um bom passe então vai ser um nome bem cobiçado pra próxima temporada com o Real Madrid, Manchester City e Liverpool já de olho. Apesar dos vários interessados, o diretor do Napoli Cristiano de um tolhe tem um recado sobre o Kivaratskelia estar ou não estar à venda. Ele disse o seguinte Kivic é um jogador fantástico e queremos mantê-lo. Não é nem o caso de mencionar um valor específico pra vendê-lo. Nesse momento Kivaratskelia não está à venda. O mercado ainda nem começou. Agora é a hora da gente encerrar o vídeo falando sobre Lionel Messi que pode sim voltar ao Barcelona. Nesse momento o atacante argentino de 35 anos tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho. E apesar das conversas pra que seu contrato seja renovado nas últimas semanas a relação entre Messi e PSG deu uma esfriada. Isso porque o PSG perdeu a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões então pode ficar longe do sonho da Orelhuda por mais uma vez precocemente e também tem a possibilidade do Neymar ir embora do Paris Saint-Germain. Tudo isso impacta diretamente na renovação ou não de contrato do Messi. E aí que está a segunda informação do programa Totti Costa e também do jornalista Gerardo Moreno o Messi nesse momento já negocia uma possível volta à equipe do Barcelona. O empresário e pai do Messi já teria tido um encontro com o presidente do Barcelona Juan Laporta pra discutirem a possibilidade desse grande retorno acontecer. E claro que a primeira pauta dessa conversa foi a parte salarial porque pro Messi realmente ir embora do PSG e voltar pro Barça ele ia ter que reduzir drasticamente seu salário. Lembrando que quando o Messi jogava no Barcelona antes de toda a crise explodir ele era o jogador mais bem pago do mundo jogando pela equipe catalã. Então isso pode acontecer em breve as negociações estão acontecendo e o técnico chave que jogou com o Messi nos tempos de Barcelona está muito animado com a possibilidade de reencontrar agora o argentino como seu comandado. Messi que pelo PSG nessa temporada tem 27 jogos 16 gols marcados e 14 assistências. Aí fica o questionamento será que seria uma boa ele voltar ao Barcelona após tudo o que aconteceu? Põe nos comentários quero muito saber qual é a sua opinião. Então bom galera esse aqui foi o segundo vídeo dessa quarta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia e mais um vídeo do canal. E não se esqueça curtiu o vídeo? Então não esqueça do seu like porque ele ajuda demais o trabalho do canal. Se inscreva também compartilhe comente e me siga nas minhas redes sociais que estão aparecendo todas aqui na tela. E claro você que quiser comprar sua nova camisa de time e de seleção visite a loja parceira a Maestro das Peitas vou deixar o site deles na descrição para você conferir modelos e valores. Fechou? Então é isso galera tamo junto até amanhã e até o próximo vídeo. Winnie Weiner aqui valeu falou e fui! e aí me